Gente, olha o que eu achei, é o villager de manto verde, que show, eu achei o villager de manto verde, meu deus, não, que não é verde, onde é que tá o verde, tá aqui, será que tem mais? Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo de curiosidades de Minecraft, e hoje eu fiz 10 curiosidades sobre Minecraft, e eu estou trazendo de novo, olha que beleza, então a primeira curiosidade, muita, mas muita gente sabe mesmo, Provavelmente, se você, se você já conhece muito de Minecraft, você sabe disso, que o Creeper, ele não, ele, o Creeper, Creep, ele foi, ele foi criado de um bug, Ele, ele foi criado de um bug, era pra ele ser um porco, ele acabou que não deu muito certo, porque em um erro de código, ele acabou virando, imagina, tá vendo o porco? Olha como é que é o porco, se você vê com o Creeper, as patas são quase iguais, cara, e olha, o corpinho, na verdade é o corpinho mais magro aqui, mas, né? Eles são bem parecidinhos, assim, não pela textura, sim pelo formato, olha, e é isso, foi realmente um porco, era pra ser um porco, E, só que não deu certo, acabou virando um porco, olha aqui, mais um villager, de outro verde, acabou saindo um negócio bugado, é óbvio, ele não tinha essa textura de verde, coisa, só que daí ele, ele, é, o, Notch acabou fazendo essa textura aqui pro Creeper. E, a segunda curiosidade, também é do Creeper, e como vocês estavam vendo, não é só no modo sobrevivência que o Creeper explode, ó, ele também explode com o isqueiro, ou a pederneira, eu sempre tenho dificuldade pra falar essa palavra, pederneira, pederneira, é, pederneira. E, isso é legal, sabe, porque, se pudesse pra atacar a pederneira, seria bem fácil, bem fácil de, tirar um, tirar o Creeper da pessoa à vida, porque ele é muito chato no Minecraft. Ai, não, 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 acabei. Olha, acabou acionando ali. A terceira curiosidade é que, o, vocês conhecem, vocês provavelmente conhecem o Golem de Neve, né, então, o Golem de Neve, ele pode ser montado de muitas formas, ele pode ser montado assim, ó, eu não sei se dá pra ser montado assim, será que dá? Não, assim não, não, assim não, mas, não é várias formas, mas ele também pode ser montado assim, do lado, olha, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Olha ele já tirando ele do lado, que engraçado. Esse aqui também, muita gente sabe, eu acho, que, tesoura, aqui, aqui, pode tirar a abóbora do, do Golem de Neve, olha aqui, ó, com a tesoura, mas só com a tesoura. E ele é esse bicho feio mesmo, olha aqui, todo mal feito, mas ele é engraçado, eu gosto dele assim, só é meio assustador, né, de você deixar isso daí na sua casa, né, eu prefiro a abóbora, a abóbora é bem melhor. Ah, não dá, mas não dá também pra equipar, olha, não dá pra equipar, ai, ai, acabei batendo nele, sem querer. A quinta curiosidade é que, é que quando uma ovelha de uma cor acaba se cruzando com outra, acaba saindo o resultado da cor, caso seja misturado. Ah, vocês vão entender, é meio difícil de explicar. Ah, não deu certo. Será que, acho que, deve ser, assim, eu espero que seja assim, né. Ah, não sei se é sempre que dá certo, mas, que dá certo, eu sei que dá. Por algum motivo comigo não deu certo, mas, eu já vi, eu já vi em vídeos que dá certo. Acho que assim vai, espero que vá, né, porque, pelo amor de Deus, ok. Ah, e aqui. Vai, 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 vai. Aí, ó, deu certo, gente, olha aqui, ó. Deu um rosa, vermelho, mas, vermelho misturado com um branco, dá rosa. E, olha aqui, ó, saiu uma ovelhinha rosinha, que fofo. Viu? Eu disse que dava certo, eu disse. Quando você atira muito, você usa muito Ender Pro, pode sair um Ender Might. Vamos ver se vai dar certo comigo aqui. Aí, ó, saiu, ó. Aqui tá Ender Might, gente. Ó, acabou saindo porque eu joguei muito Ender Pro, do nada. Olha aqui, ó, deu mais outra. Que show, não é tão raro assim. Com o, a fruta de couro, que você consegue lá no, lá no The End, que, ó, lá no, nas ilhas onde fica a Zen City, você vai encontrar essas frutas de couro. Ah, daí, se você comê-las, você vai ficar teleportando, ó. E não vai tomar dano, que nem Ender Pro, Ender Pro te dá dano quando você se teleporta. Olha. E ainda dá animação, da onde você comeu. A oitava curiosidade é que todos os discos são normais e coisa, mas o disco 11, disco 11, quando você toca, isso acontece. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. É bizarro? Não. Eu tenho certeza que vocês acharam bizarro. Pra quem não sabia disso, achou bizarro. É, esse é o original mesmo. Realmente, se você tiver aí no manifesto do PC, vê o disco 11 aí. Aí toca aí no toca-disco, daí você vai ver. É real mesmo. E é bizarro, né? É bizarro, realmente é bizarro. A nona curiosidade é que a armadura de cota de malha, essa daqui que eu sem skin estava vestindo, ela não pode ser craftada. É sério. Você só pode conseguir por villagers ferreiros ou pelos baús, assim. Eu já consegui em baús. E, por mais que seja muito rara, ela não é a melhor armadura. Não é mesmo. Essa é a mais legal e muita, mas muita gente sabe, mas provavelmente você não sabe. Ainda bem que não tem nenhum villager. Ok, está vendo aqui o villager zumbi, né? Você sabia que é só o villager zumbi? O zumbi não tem como. É, seria legal se tivesse com o zumbi. Tem como fazer o villager zumbi virar um villager normal. Um villager normal. E isso é muito legal. Imagina se fosse um zumbi, isso daí sair de um monte desse tipo. Seria engraçado. Ok, para isso você tem que dar uma pressão de fraqueza para ele. E uma marcha dourada. Vai dar esse barulho aí mesmo. Vamos lá de novo, mas essa vez eu vou ter que pausar. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Eu já deixei aqui um tempo, ele ainda não virou. Gente, desculpem mesmo pela demora, mas podem ter certeza. Eu já testei isso no celular, deu certo. Não dá nem pra bater nele, não leva dano. Ah, esse bicho não vai virar. 16, 15, 14, 13, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 3... Ele vira um villager normal sim. Você pode testar. Eu espero que dê certo pra vocês. Finalmente deu certo. Aí, ó, pra vocês. Dá certo. Dá certo. Finalmente. Meu Deus do céu. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. A gente tem notificações. Espero que vocês tenham gostado. E conseguimos finalmente, meu Deus do céu.